No evento estavam presentes as autoridades e população interessada em saber mais detalhes sobre a grande festa. A exposição acontece entre os dias 3 e 7 de setembro. Eu acho que faltando menos de 35 dias era o momento de nós fazermos com que a Expo Lucas saísse às ruas. Eu acho que até hoje nós estivemos trabalhando há mais de 90 dias já organizando e fazendo com que acontecesse a Expo Lucas nos bastidores. Eu acredito que este é um momento apresentando a nossa rainha, nossas princesas e também divulgando a toda a população que realmente a Expo Lucas está na reta final. E com certeza essa Expo Lucas será feita no intuito de que se faça igual ou melhor que as anteriores. E com isso contamos com a presença de todos os louverdenses, com a imprensa que faz parte. A parte mais importante para nós é que vocês divulgam, é que os cidadãos louverdenses citam o orgulho da Expo Lucas e que façam também esse trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que a Expo Lucas é o palco onde todos os louverdenses têm orgulho. E acredito que mais uma vez nós teremos a vontade de Deus e faremos a melhor Expo Lucas também como aconteceu com as outras anteriores. Um dos diferenciais desta edição é a quantidade de empresas interessadas em expor a marca em uma das maiores feiras do norte matogrossense. Nós temos alguns diferenciais, por lógica, eu acho que nós estamos ampliando, fazendo mudanças no parque, vocês vão ver quando vocês chegarem lá. Nós temos a portaria de entrada, nós teremos iluminação nova no palco, nós teremos pavilhão do comércio novo, nós teremos praça de alimentação com muitas mudanças. E o mais importante, nós temos, eu acho que é o primeiro ano onde nós estamos hoje. O maior problema é nós não termos espaço para colocar todos os expositores que estão nos procurando. Nós estamos hoje aí com uma imensa, entendeu, diversas linhas, segmentos do nosso mercado aqui que não vinham em outras exposições. Então nós tivemos que fazer até uma setorização das empresas que vão expor porque temos dificuldade em que todas elas estão dentro do parque. A rainha Andresa Pedraçani e as princesas Jéssica Daiane e Kesseliport também estavam lá. Elas coloriram a noite e prometem colorir também toda a exposição. Acho que a responsabilidade é muito grande realmente, acho que cada qual sabe das suas responsabilidades. É uma honra muito grande, acho que nem eu, eu acho que eu não sou tão cabível a este cargo, mas como me acharam a este, vou fazer o melhor de mim. Eu acho que é isso, é cada qual sabe o que faz, a responsabilidade e se eu estou aqui vou tentar representar da melhor forma possível. Bom, espero que seja muito bom, muito legal e eu esteja ao alcance e ajude no que preciso. Bom, a expectativa é grande, esse ano vão ter vários shows, vários atrativos, a feira vai estar interessante e eu espero que todos possam participar. Bom, tchau, tchau, tchau.